Boa tarde, pessoal! Mais vídeo aqui no canal Narratório da Vida, o vídeo de hoje é... eu sou o Yukari. O vídeo de hoje é uma F, voltei a fazer a F, eu dei uma pausa, né, depois que eu terminei a primeira temporada de Star Wars e retomei agora com a segunda temporada. Então, é um alforismo filosófico do episódio 1 da segunda temporada de Star Wars The Clone Wars série de 2018. Começou em 2018, a segunda temporada acho que é 2019, mas eu não vou conferir isso. E temos aqui a nossa primeira, nosso primeiro alforismo filosófico do primeiro episódio da segunda temporada. Eu gravo a tela e vocês podem conferir comigo qual alforismo que é. O alforismo é o seguinte, é uma lição aprendida, uma lição, enfim, oferecida, né, aprendida mesmo. É uma lição ganha, uma lição... acho que ganha é o melhor, melhor modo de traduzir. O tradutor, né, Legendre, na época que eu peguei a primeira frase, ele traduziu como um pouco diferente. Ele traduziu como uma lição aprendida é uma lição vencida. Eu não concordo com essa tradução. Bem, primeiro porque ganhar é você receber alguma coisa que não era sua. Vencer é um ato de conquista, ganhar é um ato de acúmulo. Então, tudo bem, se você vem, se você acumula, mas o modo como você acumula uma coisa, através da vitória, através da conquista, é um pouco mais de vangloramento, é um pouco mais de positivamento do ato, né. Quando você ganha um presente, quando você recebe alguma coisa, você não tem essa positividade. Você ganhou, você pode vir a gostar do presente, pode vir a ser útil, o que você recebeu, mas não tem essa positividade de domínio, essa positividade de posse, essa positividade de fronteira, ou de merecimento, ou de, enfim, conquista, do modo geral. Então, vencer é conquistar, ganhar é... bom, se você levar no sentido de que você está competindo, ganhar significa também um próximo a vencer. É um equivalente, é um sinônimo. Mas eu acho que no contexto da frase, como vocês podem ver, está como receber, de acúmulo, ou seja, tem uma variação muito, mas muito sutil entre ganhar, de acumular, no sentido de superar, de estar acima, de estar hierarquicamente acima, de algum modo, ou de ser alguém mais merecedor, ou estar competindo com alguém e obter a vitória. E aí sim, a vitória e vencer é equivalente, eu acho, porque você venceu, então você tem uma vitória. vitória, mas aqui, nesse contexto dessa frase, eu acho que ele quer dizer que uma lição, quando você aprende ela, é uma lição que te enriquece, no sentido de acúmulo, no sentido de engrandecimento, mas não no sentido de conquista. Então eu discordo da tradução do Legendre. Mas indo palavra por palavra, e meio que já fiz, meio que te traz para frente o negócio, mas que é uma lição, né? lição aprendizado, você tem que ter uma, a priori, uma primeira instância onde você não conhece, onde você está numa espécie de escuridão, numa espécie de torpor, e você está inserido dentro de uma consequência, dentro de uma relação, onde tem uma diferenciação de relações ali, onde através de certos procedimentos, que é um procedimento, te gradam, ou seja, te levam, paulatinamente, a atingir, enfim, a experienciar. Lição é um experimento, é o ato do presente. O que você ganha com a lição é outra coisa, mas de uma modo ou de outro, você tem que estar numa certa relação, num certo contexto, onde você esteja interagindo com algo que você desconhece. Isso se torna uma lição, se torna um teste, se torna... também você pode fazer uma lição no sentido de aprofundamento, de... tem um nome para isso, né? De fixação, onde você sabe o negócio já, mas você não tem o domínio, então você treinar, aí é um treinamento, não é só uma lição, é uma lição de constância, uma lição de incidência, né? Que é múltiplas vezes refeita e conquistada, certo sentido conquistada, para que você consiga através dessa lição solidificar, domar, aprender, fixar um conhecimento. Uma lição, ele tem um propósito, geralmente. E a lição, ela tem... a lição em si é o presente. A lição, ela não tem um futuro nem um passado. A lição é a interação. É aprender, é o aprendizado, é a ação, o ato de interagir. E se for uma coisa que você desconhece, é uma lição. Por exemplo, você pode não saber varrer a casa. Aí você pega a vassoura e você começa a varrer a casa. Isso é o ato de varrer a casa. Você está numa lição, de fato, num aprendizado constante, aprendendo a varrer a casa, se você nunca tiver feito isso na sua vida. Então, se você está fazendo a conta de um mais um é dois e você aprende através dessa lição, desse exercício, a lição é mais uma coisa que um exercício, é o ato em si. Então, se você aprende que um mais um é dois, ou se você aprende a falar uma palavra, ou a ler uma palavra, ou a fazer uma coisa mais complicada, como montar um motor de carro, a primeira vez que você fez isso era o exercício e era a lição. Quando você já tornou isso automático, você não está mais na lição. Você já está no... Bem, tudo bem, você pode errar, mesmo sabendo, mas você já conhece o negócio. Então, o aprendizado e a lição aprendida é o ato de aprender, é o ato de você ir no presente, desenvolver essa tarefa, esse exercício e adquirir essa habilidade e fixar essa habilidade. Então, a lição se solidifica como uma experiência. Essa experiência se solidifica como um conhecimento e esse conhecimento se solidifica como um processo automático. Digamos, tipo falar é automático. A gente aprendeu a falar, mas a gente fala automaticamente. A gente aprendeu a pensar, mas a gente pensa automaticamente. A gente aprendeu a mover as mãos, né? Todo bebê ou criança tem dificuldades motoras, mas ele vai acostumando com o seu sistema nervoso, com o seu sistema muscular e ele se torna menos desengonçado conforme ele vai crescendo. Então, ele vai aprendendo a habilidades motoras. Tipo, até chegar ao ponto onde ele se torna um pianista ou um atleta ou uma pessoa normal que simplesmente usa os músculos e o corpo de maneira mais ou menos comum. Então, mas tem um aprendizado e tem uma lição. A partir do momento que você aprendeu essa lição, ela não tem que mais ser aprendida, né? Ela se torna automática. Por exemplo, quando você tem um acidente e você tem que fazer fisioterapia e reaprender a mover o membro. Por exemplo, você perde por um tempo por algum dano na medula ou algum dano no sistema nervoso ou algum dano específico no seu corpo e você faz a fisioterapia. Você já sabia fazer aquilo, mas não que você desaprendeu a fazer, mas você tem que se readaptar, tem que reaprender porque as circunstâncias físicas mudaram. Então, tem todo um reaprendizado e é uma nova lição. E logicamente, você pode ter um ótimo resultado na fisioterapia e depois de um ano, dois anos ou alguns meses, depende muito da situação, você voltar a meio que a normalidade. Eu já fiz isso. Teve uma época que eu tive que fazer um pouco de fisioterapia e tive que reaprender algumas coisas. Mas não são aprendizados intelectuais, são aprendizados físicos, condicionamento físico, né? Mas tem aprendizados intelectuais também, que é o aprendizado da cultura, que é o aprendizado da linguagem, que é o entender o conceito, entender a interação de realidade, de realização e de intelecto sobre a realidade. E todas as fronteiras e todos os meandros, do todo, né? Do todo. A gente aprende o tempo inteiro. Aprende uma nova língua, a língua fica automática. Aprende, sei lá, a fazer um novo alimento, uma receita, fica automático. Então, esse aprendizado, ele é constante. E o que essa frase quer dizer é que você aprendendo, você passando dessa lição pro exercício e desse exercício pro automatismo, é uma lição que foi absorvida, é uma lição que foi introjetada, é uma lição que foi automatizada. E nisso é um ganho, porque você tem uma função ou uma habilidade nova. Você aprendeu a falar, você tem a habilidade de fala, você aprendeu a escrever, você tem a habilidade de escrita. Se aprendeu a andar de bicicleta, você tem a lição vencida, a lição aprendida, que é o teu equilíbrio, aprender a pedalar, aprender a, enfim, N coisas, eu não sei andar de bicicleta. Então, essa lição eu não conheço. Mas, então eu perdi. Não, eu nem perdi porque eu nem tentei. Então, você teoricamente fracassaria na lição se você não conseguir aprender a habilidade. Como eu nem sequer tentei desenvolver a habilidade, eu nem estou nesse patamar de aprendizado, no caso da bicicleta. Mas, a partir do momento que eu aprender, pode ser considerado uma vitória, mas eu não gosto da palavra vitória, para que ela conota a competição. Então, eu prefiro o ganhar, o acúmulo, o ter uma coisa nova, ter um horizonte mais abrangente, um horizonte mais expandido. Então, essa frase em específico, eu considero como uma lição aprendida, é uma lição ganhada. Eu vou por isso, né? Fica estranho a tradução, mas eu vou por como se fosse uma lição ganhada. E é mais ou menos, essa frase é meio simples, não tem muito o que dizer, mas toda experiência, toda vivência que a gente tem, se a gente não teve essa vivência anteriormente, é um processo de aprendizado e é um processo que é meio que considerado uma lição. Pode ser uma lição de vida, uma lição, sei lá, não de vida, uma lição em certo contexto específico, aprender um novo trabalho, uma nova função. Tipo, sei lá, você nunca trabalhou no chão de fábrica e nunca mexeu com certas máquinas. Aí você tem lá um período de condicionamento, você aprender a função, aprender a tarefa. Quando você aprende, você se torna um funcionário pleno, capaz e deixa você fazer o que você quer lá. Você pode cometer erros, você pode ter acidentes, é claro, acontece, mas tecnicamente você já conseguiu ter um grau de domínio do negócio para que tenha ganhado uma habilidade. Então é isso, simples assim. Parando por aqui, obrigado por me ouvirem, pessoal, e esse foi o primeiro Afonismo Filosófico do primeiro episódio da segunda temporada de Star Wars, The Clone Wars. E é isso, pessoal. Falou!